Música Música O que é o que a gente vê? O que é o que eu acho? O que você vê? A gente vê a gente se vê. Ou que a gente vê? O que é outro? O que é animal satisfaz? Ele é em Deus do trabalho. Eu não sei se querem ter uma coisa aí. O que você vê ao nosso pai? Eu não sei se você quer que alguém é bom. Os que estão comprovando com mim... Bom... O que você não vai ajudar a falar? E? O que você não vai ajudar a falar? É. 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 E o conselho a juan. É. É. Ir o que você não vai falar a sua etapa? Nós sabemos. Quem não é o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. É o que você quer dizer. É. Caos! Caos!